Fala meus amigos, você quer saber o que o Versa tem e o que os concorrentes não tem? Olha aí, eu vou falar com vocês agora e apresentar esse carro para vocês aqui. Tive um, posso te dar certeza do que eu estou falando e eu faço manutenções nos Versas em geral, todos os carros. Galera, o que o Versa tem? Primeiro é espaço interno, cara. Espaço interno desse carro, não tem nenhum carro que tenha espaço que esse carro tem. Olha o espaço aqui, olha. Dá para ir uma pessoa, só para você ter ideia, dá para ir uma pessoa sentada aqui atrás. Olha o espaço desse carro. Então eu vou te mostrar já já, melhor esse carro. Eu vou sair aqui fora e filmar aqui. Primeiro esse carro tem, é um carro econômico, faz na cidade em média de 11 a 12 com litro, eu acho excelente o tamanho desse carro, por ser 1.6, mudou 1.6. Na estrada faz 15 com litro, carro espaçoso. Ele tem esse espaço aqui, olha, de porta para porta. Entre passageiro aqui, olha o spoil e o vão que nós temos aqui, olha. Tem carro que você anda apertado aqui do lado, olha. Esse espaço aqui. Outro ponto, vários porta-treco, vários porta-copa. 1, 2, você tem ali também na porta, na lateral ali da porta, mais porta-treco. Aqui em cima, você vem para cá, tem também aqui, tem aqui também, entendeu? Olha aí, olha a quantidade de porta-treco que esse carro tem. Direção elétrica, direção elétrica. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou apresentar vocês aqui por fora. Olha o espaço interno desse carro. Coisa de doido. Olha aqui, olha. Você entendeu o espaço interno desse carro, pessoal? Olha o espaço. Doideira, doideira, doideira. Olha aí, olha. Eu lembro uma vez que eu botei minha filha sentada aqui, brincando dentro do carro, né? E a gente ficou todo mundo aqui e ela aqui, sentada aqui. Eu falei, olha aí, rapaz, como é que pode dar para ir uma pessoa sentada aqui. Eu fiz só um teste para brincar na época, né? Para ver, realmente, deu as pessoas aqui. E ela ficou sentada aqui no chão. E eu falei, caramba, que coisa maravilhosa, espaçosa esse carro. Muito espaçoso. Então, o que o Vessa tem de diferente? Espaço interno, galera. Espaço interno que nenhum outro tem. Então, você que está pensando em comprar um carro espaçoso, o Vessa é o carro, tá? Deixa eu apresentar também aqui o porta-mala. Olha o tamanho desse porta-mala. Olha o tamanho desse porta-mala. Vou colocar a quantidade de litros para você ter uma ideia desse porta-mala. Muito grande. Sem falar, outro ponto positivo que esse carro tem, que eu quero te apresentar aqui dentro. Olha aí, ó. Você pode carregar um monte de coisa aqui dentro, do lado do pneu, ó. Dá para você colocar a caixa aqui, pegar um peixinho, de repente alguma coisa não quer sujar o carro. Você pode colocar aqui, ó. Olha aí, que maravilha. Olha que maravilha. Então, esse aqui que as pessoas estiverem procurando espaço interno é o que o Vessa tem, certo? O Vessa tem isso. Não é um carro tão belo, mas com esse rack aqui atrás, deixou o carro mais bonito. Esse rack aqui atrás deixou o carro muito top mesmo. Muito top mesmo. Está aí. Com o rack traseiro, deixou o carro diferente, né? Essa cuta linda. Essa versão com a roda diamantada ficou top. Essa frente cromada, né? Com detalhe ali fora de neblina. Mais essa parte da grade. Pessoal, esse aqui é uma versão unique, tá bom? Unique. Mas, vamos falar do próprio Vessa, em geral. É um bom carro. Independente se é unique ou não unique, tá? Eu quero falar do Vessa. Do Vessa, tá? Do Vessa. Pessoal, vamos comigo agora. Deixar esse carro na transportadora. Zé Ferreira vai receber esse carro em vitória da conquista. Ele é de Aracatu, na Bahia. E aí, vocês vão comigo agora ter a transportadora. Ed Vianne me fala do carro. Gente, ele é um carro macio. Não é um carro tão baixo. Você entra no carro e se sente lá embaixo. Não é. Ele tem uma saída boa. Vou pensar aqui, ó. O desempenho dele é muito bom. Rápido. Muito rápido. Direção elétrica. Excelente. Excelente mesmo. É uma direção elétrica, gente. É progressiva, tá? Quando você aumenta a velocidade, ele vai ficando pesado a direção, tá? Não fica leve, não, tá? Leve é quando você tá parado. Aí, você vai fazer uma baliza, né? Aí, você precisa de uma direção leve. Aí, a direção desse carro aqui é direção elétrica. Então, você tem aí um carro pra andar. Então, assim... É o que eu falo, rebato direto aqui sobre o espaço desse carro. São conjuntos de obra, né? Ele tem um espaço interno bom. A direção direita dele é muito boa. Econômico. Leve. Você passar o dia de dirigir no carro desse aqui é muito bom. Ele é leve, ele é leve. O motor de direção elétrica ajuda muito isso, né? Tem um motor potente também. Também ajuda demais, né? Então, ele tem isso. Ele tem um conjunto, né? Espaço. Motor bom. Direção elétrica. Não é baixo. É alto. A posição de dirigir dele é boa. Ele não encosta fácil em lombada. Em locais que tem ondulações. Você pode encostar o para-choque. Ele não é um carro baixo. Entendeu? Ele tem um desempenho muito bom. Se você precisar fazer uma arrancada. Se você precisar que o carro tenha um desempenho bom. De imediato, ele te dá isso. Aqui, ó. Vou dar uma aceleradazinha, ó. Olha aí, ó. O carro. Vou diminuir aqui, porque... O outro ali na frente. Mas anda muito esse carro. Anda muito. Para 1.6. É o carro que eu comprei. Depois eu troquei pelo Sonic. Me arrependi. Eu queria um carro automático. E acabei comprando o Sonic automático. Mas, na realidade... Eu financei o Sonic. Não podia voltar, né? Assim, logo. E aí... Mas o Vessa. Ele foi o carro que... Me proporcionou, assim... Realmente, a pegada dele é diferente. Então, tá aí você que tá pensando em comprar um carrinho. Sedã. Um carrinho bom. Eu indico pra você aqui... O Vessa. É o carro. Então, estamos aqui indo pra transportadora. E aí eu vou... Dirigindo aqui com o carro. E você vendo aí... A caminhada, né? Cara, é gostoso demais, cara. É muito bom dirigir esse carro. Muito bom. Ed, você não falou de peça, manutenção. Pronto. Vou falar manutenção, galera. A manutenção dele é um pouco pesada. Em alguns itens, tá? Em alguns itens dele não é tão barato. Mas... Proporcional ao carro. Porque ele não é um carro de entrada. É um carro intermediário acima do carro de entrada. Ele não é intermediário na categoria. Porque intermediário é o Corolla, o Sentra, o Fluence, o C4 Launch, né? Esse carro aí é o intermediário. Já ele aqui, ele sobe com uma categoria acima do Prisma, do HB20, né? Do Onix, do Ford Car, desses carros aí. Esse carro concorre com que carro? Ele concorre com o Cobalt. Ele concorre com o Honda City. É a categoria desse carro aqui. Na hora de comprar o carro, em termos de preço, né? É esse carro. Então, quando você for comprar as peças dele, não vai comparar a Prisma, a HB20, a Onix, a Ford Car não, tá? Você tem que comparar a Honda Fit ao Cobalt, tá? Aí sim, aí você tem um carro que ele tá dentro do padrão desses carros aí, em termos de peça, tá? Então, é só isso que você pode, de repente, se assustar. Porque o cara vendeu um carro com um Prisma, HB20, né? Esse segmento de carro aí é Gran Siena. Aí, de repente, toma um susto quando vai comprar as peças, que é um pouco mais relevada. Mas se você for comparar também com os concorrentes, também tá na mesma pegada, né? Tá na mesma pegada. Então, não vai mudar, não, tá? Então, galera, tá aqui um carrinho, andando com ele. Tenho batido esse papo com vocês. Explicado sobre as manutenções, o custo de manutenção desses carros. E o VESA é um carro que dá pra ter, sim. Agora, o segredo da compra de um VESA, galera. Qual o segredo, Edson? O segredo, galera, é você saber comprar. O segredo de um carro bom é saber comprar. Você fez uma boa compra, você tem um bom carro. Não fez uma boa compra, infelizmente, vai ter um carro cheio de problema. Ah, o carro não presta, não é o carro. É a compra errada que você fez. A compra errada que você fez, felizmente, fez com que você comprasse uma bomba. Tô dando a volta aqui à rua de trás, porque eu passei do posto de gasolina. Vou colocar gasolina pra meu cliente receber o carro com gasolina lá na cidade dele. Aqui, desce, coloca, sobe, vai, vem. Então aí, pode ser que chegue lá na reserva da reserva, né? Vou colocar R$50,00 agora pra eu deixar na transportadora. Daqui. Cheguei aqui num posto. Meus amigos, pois é. Então você tem aí o privilégio de estar falando comigo. Eu sou um perito em carro, né? Compro diversos carros pras pessoas do Brasil inteiro. E todos esses carros passam por mim, passam pela revisão. Eu sei o valor de peças, eu compro peças. Eu sei como é que é o mercado, a procura, se tem ou não tem. E como é que esses carros estão, né? Eu sei que a maioria tá tão acabado. Baixar um é paciência e um perito. Porque comprar sozinho, os primeiros que você vê, você compra. Porque tá bonito demais, tá? Os caras preparam, deixam lindo. Mas na hora de você tá com esse carro, você começa a ter problema. Então um perito nessa hora te ajuda, tá bom? Então eu ando com esses carros, faço teste. Eu... A preparação eu ando com esses carros um tempo. Passa comigo uns dias, entendeu? Até eu, quando terminar, quem mora em Ceará recebe aqui na empresa. Ou como aqui eu tô fazendo agora. Deixando na transportadora. Ele vai ser embarcado. A gente de hoje pra amanhã. Ele já vai embora. Lá pra... Pra Bahia. Pra Bahia. Olha aí, galera, ó. Tantar de carreta aí, ó. Que eles mandam direto. Eu acho que a carreta que vai... Vai ser aquela ali que tá aquela Hilux em cima, ó. Acho que aquela ali que vai. Pra Bahia. Show? Tô aqui com vocês. Satisfação. Acabei de chegar. E falo com vocês. Uma boa dica. Quer comprar um Vesa? Compre. É um bom carro. Tá bom? Compre que é um bom carro. Não vai se arrepender. Depois fala aí comigo aí no canal. E fala. É, Edson. Comprei por causa de você. Não tô gostando. Eu tô gostando. Tá bom? Eu tenho certeza que vai gostar. Porque eu sei quando... O carro é bom. De tanto eu andar em vários carros. Eu sei quando o carro é bom. E esse é um carro bom. Valeu. Um abraço. E esse é um carro bom. 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 Obrigado.